E aí, meus queridos, tudo bem com você? Aqui é o Pati. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. A gameplay está insana, então vai até o final. Mas antes, se você quiser acompanhar eu e outras redes sociais, eu vou deixar um link aí no topo da descrição, que é o do meu Instagram. E lá eu troco ideia, eu mostro coisas e, enfim, respondo vocês. É realmente bem legal. Então, segue eu no Instagram, o link tem aí no topo da descrição. E espero que vocês curtam este vídeo, que tá top. É nóis, um beijo e tchau. Não, eu acho que ele tá feito pro SE, pro 6S, pro 7, alguma coisa assim. Tenho certeza. E eu amando você, Jennifer. Pô, Gabriel, obrigado, querido. Mas eu não sou a Jennifer, eu preciso te contar isso. Mesmo assim, muito obrigado pelo carinho. Foi assim, né, eu até arrepiei. Confesso que não tava esperando, não. Obrigado, viu, querido? Beijo pra você. E pra Jennifer. Ai, meu Deus. Salve aí pro Samuel Campos, meu querido. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá bom. Não, não, não. Ô, louco! Cacete, caiu aqui na cidade, velho. Não, não, não. Drop isso aqui, troca por isso aqui. Tá, o cara que... Puta, mano, caiu do meu lado, velho. Se eu tivesse saído do prédio um pouco antes e dado uma olhada, eu teria pego essa... Essa manopla, mas tudo bem, vai. Olha, o cara, no lugar de virimpar torres, ele vai embora com o Thanos, porra. Tá vindo. Ó o bicho vindo, moleque. Ah, fugiu, velho. Não, por favor, não morram pro Thanos. Não morram pro Thanos. Não morram pro Thanos. Não morram pro Thanos. Cercamos o Thanosão e o bagulho deu bom pra mim, leque. Vambora. Cadê? Tinha uns caras aqui mandando bala no Thanos, era. Vambora. Vambora, vamo cair aqui, ó. Já vamo cair aqui, arregaçando todo mundo. Ah, não me viu, grandão. Ai, 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 ai. Tô levando muito, tô levando muito, tô levando muito, tô levando muito, tô levando muito. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Travou. Travou o Thanos, meu Deus do céu. Lascou, mano. Vou morrer. Peguei. Cadê? Ah, mentira que você não morreu, velho. Morreu. E aí, gatinha? Eu... Comprei esse... É a Zedinha daquele... Ai, ai, ai. Eu vou pegar então, pra deixar aqui que eu fico. Nossa, que bocaço que eu dei com o skill do Thanos, moleque. Se skill, vambora. O Thanos em TT é muito forte, né, mano? Ele quebra as estruturas que o jogo constrói, mas ele... Ai, ai. Ele não quebra as estruturas que os players constroem no salto. Não tem o que fazer, mano. Se você chegar perto com o Thanos, fica desembassadíssimo, velho. Aqui, ó. Oh. Na... Oi, oi, moço. Tá, 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 tá. Muao. Oh, cara, eu vou tomar dançar. Ah, ha, ha. Eu tô muito miado, essa é a real, tá ligado, a treta aqui não foi. Alguém colocou uma trap por aqui que eu escutei. Ah, lascou, eu morri. Nossa, eu morri muito, velho. Morri. Morri. Ah, não deu, mano. Nossa, em torres com ele... Cair em torres com ele é muito difícil, mano. Porque você fica tomando tiro de todo lado, né? E a vida não recupera, velho.